Fala Luquias! Meu parceiro está de volta! Olha aí! Está de volta no mundão agora! Está na madrugada! E onde que nós vem aqui hoje, Luquia? Vamos gravar um vídeo? É, nós vem na casa de quem? Ah, da Lívia! Na casa de conheci minha sogra hoje, né? Na casa de sua sogra, Isaac? É, nós vem na casa da minha sogra hoje. Conheci minha sogra, minha rapaziada. Vamos lá conhecer. Vamos fazer um tour pela casa da Lívia? É isso mesmo? Cadê? Onde que é? Ah, é ali embaixo. Ah, é aí então? Aí que vai ter um furo do ursinho? É aí que vai ter um furo do ursinho? É? Sim. Minha sogra está aí? Ah! Está aí? Minha sogra está aí? Está. Fez o almoço? Estou com fome? Era para você ter trazido a Coca-Cola, Karen. Sério? Vocês falaram isso? Sim! Era o almoço da sua sogra, cara. É, nem falou nada, né? Você vai gravar, rapaziada? Hã? Vai gravar? Oi! E para vocês também? Não é? Não é? Não vai conhecer a Coca-Cola? Não! Ah! Ah! Você está brincando, né? Fez o almoço para nós mesmo? Todo mundo com fome. Você vai gravar o bolo? 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 Nossa! Vamos. Ah! Demorou então. A gente chegou a vocês pôr uma bola. Já que vocês vão sair, né? Né, Luquinha? E a Lígia está? Estou sabendo. É... Caralho que o Isaco chegou aqui. Você já comeu três frutos na casa da menina. Não, o Isaco está gravando um telekawaii. Ele está gravando um telekawaii aqui. Daqueles... Daquele jeito, né, família? Luquinha está... Sabe do que você estava lá? Irmão, vamos lá. É uma palavra muito forte, né, mano? Sinto me informar que... Eu estou tranquilo. Você não. Esse papo seu eu conheço, hein? Tranquilo. Esse papo seu eu conheço. Você está online. Você está online, desgraçado. Proveio que fica com essa cara de bunda, não. De quem está devendo para alguém, entendeu? Estou devendo para ninguém, você é louco? Estou devendo para ninguém. Eu fiz o que eu pude. Lançou a análise agora. Fala aí, rapaziada. Fala aí, galera. Mostrei para a patroa. Dá um Fiat Mobi legalzinho. Legalzinho. Que boninho. Isso é tudo, rapaziada. O homem está na pista. Voltou para o canal. Agora já era, né, Luquinha? Agora já era. Depende do ponto de vista. Qual que é o ponto de vista? Nossa, voltar no passado é um bagulho muito complicado. Era revoada mesmo. Era demais no passado? Ah, era madrugada, né? Madrugada total. Hoje a gente vai vivenciar a madrugada. A gente já está mais calejado. É, né? Já viveu muito já. Não tem porquê, né? Ah, demais. Rapaziada, mas eu sinto lhe informar, tá ligado? Queria dar parabéns para o Luquinha aí. Toquei, Luquinha. Por quê? Porque você virou pai, né, cuzão? Nem fala o meu bebê. Para com isso, pai. Poxa, brincadeira. Luquinha, pai. Não, pai. Para com brincadeira, tio. Já cabe. Tá espada de 23, Luquinha? Quê? Não, não sei nem. Não, não sei nem. De quem? De 23? É? Você nunca sabia, não? Quanto é a história para nós? Não, aquela vez, né, que eu ficava no caminho que tinha filho, lembra? Do sangue? Do sangue? Aquela que foi no carro do Murilo lá. Não, deixa, 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 deixa. Quem, louco? Não, não. É, tio. Vai morar com a brincadeira. Não, não. Shhh, shhh, shhh. E cadê minha sogra? Vem aqui na sua casa. Não ganhou nada, né? Tugão. Ah, Tugão. Ela não vai sair para fazer almoço. Ah, você comeu gado. Olha aqui, olha o gosto aqui. Olha o meu prato de arroz doce. E você? Vai ser pai também? Vou. Você é a mãe. Que cabelo. Que cabelo. Cadê a Nathuela? Ela está se arrumando para gravar? Aham. Está se arrumando para gravar. Tá. Não, não sou eu. É outra. Quem que é? Vou comprar. Aqui a Lina. Se usa. Ela não pode ir junto com a Mila. Ah, porque você liga. Você sabe o que é verdade, Lina. Eu não tenho esse filme de você. Pior você. Que tem e não admite. Será? Ah. 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 Ah, eu vou contar para vocês. Você sabe da história? Ah, eu sei. Eu sei. Não, mas agora é câncer. Tira, tira. Não, todo mundo sabe dessa história. Você sabe, né? Todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe dessa história manjada. O que você acha? É, não. Não é ciúme, né, Paty? Mas é um bagulho tipo assim, é um... Ele gosta de ter você, né? Não é... Olha, toda a Paty. E a pergunta que os outros fazem no canal? Direto lá, você vê? Vai no DJ Blakes. Outra pergunta. Qual? Sobre a Rafa. Não sei qual que é. Qual que é? É. Ah, tá. Não sei também. Eu apoio. O que? Eu já sei que foi o que você vai fazer. DJ Blakes. Agora eu, o cachorrão tá na pista, tá? Agora vocês esquecem tudo. Que legal. Nossa, cara. Eu tô na pista. Eu tô tranquilo. Esse cara tá muito estranho. Eu sou o Isaac mesmo que tá na pista. Que é o encalhado. Ah, não quero encalhada não, né? Não, eu não quero namorar. Eu quero? Eu não quero namorar. Ah, acabou. Vê o Twitter do Isaac, eu saio reclamando. Nossa, quando eu chovia não tinha gente pra mim dormir. De verdade. Eu não tinha que dar mãe. Não tinha que dar mãe. Nós só paga de drama, né? Ah, não, não. Ela também é assim. Eu? Ah. Essa aqui no Twitter. Ah. Só porque a gente tá brigado não quer dizer que a gente não quer ficar com você. Ah, eu não sei quem é. Mas é verdade. Quem que é? Quem que é? É o que eu tô pensando? Ei, Xinhote. É, ela tá vermelha. Ela, ela... É ele mesmo. Olha lá. Virou pimentão já. Ela tá muito vermelha. Não, não. Tipo assim. Eu vou demorar pra namorar de novo. Nossa, muito. Porque ele quer voltar com a Raíssa. É, ele quer. Não, não é isso não, mano. Tipo assim. Você não quer voltar mais? Não, não. Porque você é louco, parceiro. Ela tem no nada. Vamos voltar. Eu também vou demorar aqui. Eu batia. Você tá apostada comigo. Você não vai voltar. Pra namorar também. Se você voltar, você vai me dar o quê? Vamos fazer uma aposta aqui então. Uma aposta caindo. Caralho. Tô de errada. Vai, vai. Apostem com ele. Se ele voltar. Você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui. Você vai voltar. É pra apostar pra não voltar que vai voltar. Ele... Ah, você acha que ele vai voltar? Só você... Tá apostando que vai voltar? Aham. Eu acho que ele vai voltar. Ah, não sei. Você apostou o quê? Com ele? Ele voltou lá. Eu perdi, Ismael. Eu não vou esquecer essas coisas. E eu apoio todo mundo que volta com a ex. Ah, se ele tá... Eu também apoio voltar com a ex. Eu também apoio. Eu também... Ninguém apoia. Ninguém apoia. Caralho. Todo mundo pode voltar com a ex. Menosinho já percebeu isso. Todo mundo pode falar de ex. Eu nunca votei. Ela tá pensando no ex, né? Ninguém também, na verdade. Tá pensando no ex, né? Só arruma B.O. pra cabeça. Vamos lá, então. Esse é um cliente. Ah, ok. Tropa da arrancadil. Sozinho, né? Quem fica falando isso? Vai, é sério. Você quer a tropa da arrancadil? Não sou. Ela pega os caras da tropa da arrancadil. Ai, ele vai fazer o rolezinho dele, ai... Chafone, né? É... Não fica com inveja, não, tá? Não, você tá com inveja. Só porque não foi convidado. Eu não sei o que é nesse momento. Ah, um dia... Um dia você encontra com a tropa da arrancadil, eu falei? Eu nem sou da tropa da arrancadil, não. Eu sou a tropa do... Do que? Do da roupa. Enganagem. Oh! Humilhação. Humilhação. Não, quem sabe, né? Quem sabe o quê? É... Não sei qual dos dois, né? A gente não solta na banca. O que é engraçado, né? Grava a Lívia. A Lívia, ela vai vir longe. Mas não, você filma, tá ligado? Não, não precisa ficar escondido. A senhora não precisa ter falado quem filma, né? Ah, eu não entendi o que ela vai falar. Ah, não. Ah, não. Rapaziada, a Lívia não quis deixar eu conhecer a mãe dela, então pode cancelar ela, pode mandar mensagem pra ela xingando ela, tá ligado? Foram quantas horas ela de casa até aqui? Uma hora e meia? Ah, por aí. Às quatro horas. Foi uma época, quatro horas de viagem. E a Lívia não fez uma questão de apresentar a mãe. Quando vai lá em casa, quer tomar café com a minha mãe, né? Mas é suave, né? Deus abençoe. Você é amiga da sua mãe, né? Você é amiga da sua mãe, né? Você é amiga da sua mãe. Você é amiga da minha mãe, por causa de quê? Por causa de... Eu sou amiga da sua mãe do quê? Graças a Deus, né? Que bom. Rapaziada, eu trouxe essa flor aqui pra minha sogra, tá ligado? Trouxe. Eu trouxe a flor pra minha sogra. Mas a Lívia falou que eu... Como que eu falo? Quando você não tem... Você falou agora pouco? Que eu não tenho caráter, que eu não sou realmente caráter. Que ele não merece conhecer a minha mãe. Que eu não merece conhecer a mãe dela, tá ligado? Ele não presta. Então, rapaziada, a vida é o seguinte, mano. A vida é assim, tá ligado? Que nem eu e meu amigo Lucas. A gente não dá certo muito no namoro, tá ligado? E hoje eu fui... Oi, sogra. E hoje, rapaziada, eu fui recusado por pedido de amor, tá ligado? Mas é foda, tá ligado, rapaziada? Porque a gente tenta, mano. Você só vai pensar ela quando a gente... Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Aí, rapaziada, entendeu? É isso, mano. Aí é uma tristeza, tá ligado? Porque as outras querem se apostar. É pedido de namoro, tá ligado? Como que pede namoro sem pedir abenção pra mãe antes, tá ligado? Eu ia pedir hoje, mas eu não vou mais pedir. Então, a Lívia que não quis, mano. É o seguinte. Rafa. A Rafa não pode falar nada. Puta que perigo. Puta que perigo. A vida amorosa da Rafa também não é das melhores, não. Vou falar a verdade pra você. A de ninguém que tá aqui, né? Não comenta. Não comenta. A de ninguém que tá aqui, né? A Duca sabia que você é a pior. Não, Luquinha. A sua não é a pior. A sua não é a pior. A minha 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 é a pior. A pior é a pior é a pior. Não, a pior é a pior é a pior. Luquinha, você espera o momento. Peraí, chegou a hora de eu falar de sofrência. Chegou o meu momento. Não, não. Acho que não, sofrência. É louco. Não tô doente. Não tô com uma perna a menos. Não. Que isso seja um problema. Não, não, não. Você é louco. Jamais, não. Eu falei que vocês entenderam. A pior é esse aqui. Não tem nem como negar. Não. Negar? Fala aí. Como é não superar a pessoa desde 2016? É legal, mano. Tem um amor... Como é que fala amor pra vida inteira? É amor pra túnel? Fala aí. A pessoa que não supera a pessoa desde 2016. A pessoa não sabe. É quando eu tipo... Não. Tipo assim, eu gosto... Eu falei... Eu fui ser cu, né? Eu fui usar um vocabulário aí interessante e acabei... Platônico. Platônico é quando a pessoa não sabe da existência, doido. Ah, então... Ela sabe da existência, mas ela finge que eu não sei. Olha bem pra minha cama. E ficou um climão, né? Ah, ficou. É porque agora estou com cheiro. Mentira, Isar. Olha ele bravinho. Ah, já sei. Dá aqui, ó. Não, não. Obrigada, siga. Vai tomar. Vai tomar. Vou dar essa você aqui falando certo. Vem cá. Eu vou tirar um abraço. Eu vou tirar um abraço. Não, não vou tirar um abraço. Não. Você não quis aceitar minha foto. O que é isso? Olha a tia. Você viu? O que é isso? Surgiu no lado. O que é assim minha sogra, rapaziada? Ai, ai, ai. Tia. Vai tomar um abraço. Vai ligar pra mim bater, tia. Olha o cara que tá me batendo. Tia, tia. A tia tá gata aí, ó. Com vergonha de mim. Que é isso, tia? Tia, tia. Se tu pedir alguém pra você aceita, você não aceita. Como é que é? Que é o namorado. Ela falou pra mim que você não apoia. Não. Mas aí você tem juiz. Fala, mãe. Quem já é de uma peça? E aí, ela tem que perder sua sorte. Imagina. Dizem que foi uma peça. Não. Não. Bora, rapaziada. Essa versão era caralho. Ju. Não. 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 Obrigado.